Universitários que também são atletas e se dedicam em uma competição reunindo as instituições públicas de ensino superior. Essa é a Superliga, evento esportivo que tem percorrido o estado em etapas regionais e dessa vez chegou em Bragança. Um campeonato como esse faz toda a diferença para a gente no sentido de estar integrando entre os outros campos e fazendo o que a gente gosta, que é praticando esporte. Eu acho que o esporte sempre vai ser importante na vida de qualquer pessoa, principalmente a gente quanto estudantes, no sentido de levar o nome da nossa instituição no campeonato como esse. A Superliga, por meio do esporte, trabalha a inclusão. Um projeto que vai além do lazer e incentiva a participação da diversidade estudantil. 40% dos inscritos é o público feminino, normalmente nessas competições, tanto no campo acadêmico como de modo geral. Sempre a participação masculina é predominante. Então a gente está com 40% do público feminino, de atletas e estudantes femininas participando da competição. E aí eu destaco também que a Superliga, além de incentivar as atletas e estudantes, ela também vem incentivando nós, professoras, dentro do projeto, porque eu estou como coordenadora, nós temos coordenadora no basquete, temos coordenadores na natação feminina e isso é muito importante para a gente. Em Bragança, estudantes da UFPA, UFRA, UEPA e UFPA se reuniram em uma disputa que envolveu 12 modalidades, sendo uma verdadeira maratona de competições pela cidade. Estudantes que por um final de semana se tornaram atletas em uma competição que envolve diversas instituições de ensino aqui da região bragantina. A Superliga se consolida, principalmente agora, em um local, em uma cidade que é referência nas práticas esportivas. O próximo passo é a conclusão das etapas regionais, até a chegada ao torneio estadual. Vai ficar faltando Marabá, Abaité e Castanhal para a superfinal que irá ocorrer em Belém de 8 a 12 de dezembro. Então a gente espera que façamos um grande evento em Belém e aqui os campeões que vão sair daqui, a gente espera que represente bem a regional dos caitéis e tenha um sucesso lá. A iniciativa tem como objetivo a integração universitária por meio do esporte e fortalecer nessas instituições o movimento esportivo. Então, vamos lá.